Sefe governo atolhe hirakne, onde receita especulação na Bespalha e República Catac, governo-se a zonera atual comandante Israel Penitelli, comissário Faustino da Costa. Taurmata-ngroa catolhe hirakne e a quinta-semana-ne, a fã em remata encontro semanal com o presidente da República, Francisco Guterres Luolo. A informação é que a senhora é uma comandante Israel Penitelli. E não é o láter, né? E a lorra, o salto-sintolo, o fulano março, tina rio, a salto-sintia, lhe hússia reunião com o seu ministro, nomeia Faustino da Costa, no ar comandante Israel Penitelli, comandato, tina nhat, roditroca, zulio ornai, Lolita Cabral, Tito Levio, Giamen.